Boa tarde, parece que hoje em dia temos que falar boa tarde a todos, todas e todes também. E hoje vamos ver a palestra dos professores da USP, Álvaro Faleiros e Roberto Zula, que vão falar sobre sua tradução de feitiços de Paul Valery, que ganhou o prêmio de tradução da Biblioteca Nacional de 2020. Os dois professores são bastante conhecidos, vocês receberam já o biodato deles, e se vocês quiserem adquirir o livro, o link está no mail que vocês receberam. Sem mais, eu passo a palavra para Roberto e Álvaro, porque Roberto vai começar. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar de tradução nesse lugar tão especial. Tchau, John. É um prazer ter você aqui como interlocutor, e a gente poder falar um pouco de um processo, que é um processo de tradução, um processo também de uma longa amizade com Álvaro Faleiros. Um processo feito a quatro mãos, em muitas instâncias, e que, de fato, acho que permitiu um crescimento muito grande das nossas perspectivas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou ficar aqui um pouco mais responsável por colocar vocês um pouco no ambiente dos feitiços, e o Álvaro vai entrar mais especificamente em algumas questões de tradução que a gente adoraria conversar com vocês. São coisas que o livro, como o John falou, ganhou prêmios e tal, mas o maior prêmio é quando a gente consegue conversar sobre alguns detalhes, sabe? Algumas dinâmicas internas ao funcionamento do livro e as nossas escolhas tradutórias, que raramente tem espaço. Então, é uma alegria muito grande esse momento, e que tem uma relação muito grande também com o grande momento do Valerry. O Feitiço sai em 1922. Portanto, no dia 25 de junho, o livro fez 100 anos. O que nos traz aqui, o título da nossa fala, era pensar um pouco esses 100 anos dos feitiços. E os feitiços aparecem num momento muito interessante da trajetória do Valerry, porque o Valerry nasce em 1871 como um jovem poeta, já reconhecido pelo Mallarmé, aos 21 anos de idade, e que vive uma crise poética gigantesca, já em 1896, e decide parar de escrever poesia, aquelas decisões adolescentes, se dedicar aos seus cadernos. E ele vai passar praticamente 20 anos se dedicando aos seus cadernos, até que chega a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, Valerry dizia, Sub-signo Martes, sobre o signo da guerra, que a única coisa que ele conseguia fazer naquele momento, já com quase 50 anos de idade, portanto, já não podendo ir para as batalhas, é escrever o que ele chamava de exercícios poéticos. Então, é muito interessante que esses exercícios vão começar pela Jovem Parca, que já foi traduzida pelo Augusto de Campos, tem uma tradução numa prosa poética também, do Álvaro, e que é um texto extremamente difícil, um texto do luto. E o que acontece com o Valerry é que, ao longo da escrita da Jovem Parca, começam a surgir outros poemas, que estão como se a Jovem Parca estivesse grávida de outros poemas. E o fato é que a Jovem Parca é publicada em 1917 e o poema faz um sucesso estrondoso. Juntamente com a Jovem Parca sai o Messier Test, a sequência de contos que ele já havia escrito na Juventude, que ele vai retomar, e o famoso ensaio sobre o Leonardo da Vinci, e com essas publicações, de uma maneira meteólica, assim, o Valerry é catapuntado a um lugar como o grande poeta da França. E é nesse contexto que ele passa a escrever e a organizar esse conjunto de poemas que, em francês, é charme, e que nós traduzimos por feitiços. E o feitiços também vai encontrar um reconhecimento muito grande, não só no âmbito francês, mas de poetas como o T.S. Eliot, como o Heinemarie Huyg, entre tantos outros. É um livro que realmente tem um... Eu acho que ele marca uma espécie de limite da vanguarda. E ele, de alguma maneira, ele marca também uma virada para, digamos assim, essa carreira pública do Valerry, como poeta e como o grande ensaísta que, de fato, ele é. Então, o Valerry começa a escrever os ensaios que aqui no Brasil foram produzidos como variedades, organizadas pelo João Alexandre Barbosa. e isso até o finalzinho da vida dele, quando ele é chamado para ser professor no Collège de France, e ele vai criar a cadeira de poética. Então, com isso, vocês veem que o charme, os feitiços, eles estão, assim, num ponto central da virada do Valerry, entre esse poeta inicial, entre esse grande escritor dos cadernos, essas 27 mil páginas que ficaram manuscritas até o final da vida dele, e o grande ensaísta, a figura pública e o pensador da poética do final dos seus dias. Mas vamos ao Feitiços, que é um livro de uma dinâmica muito própria, é um livro em que o Valerry, o livro um pouco começa com Aurora e Palma, que são os dois poemas que abrem e fecham os feitiços, poemas que ele escreve numa velocidade estonteante, porque a jovem parca, o Valerry, passou quatro, cinco anos escrevendo um poema. E esses poemas são poemas que já têm uma velocidade. De alguma maneira, a jovem parca são poemas do luto. E os poemas de charme são poemas da saída do luto, são poemas que tocam a vida, que tocam essa dimensão de reconexão com as possibilidades de voltar a viver no pós-guerra, quando ainda não estava no horizonte, o fascismo e a Segunda Guerra Mundial. O que é muito interessante para a gente pensar, e como falava o título da nossa fala, a ideia era pensar os feitiços vistos a partir do Brasil. E eu gostaria de fazer um pequeno apanhado com vocês, porque para pensar esse desdobramento dos feitiços, não só no interior da obra do Valerry ou na França, mas também no alcance que ela teve, um modo fabuloso de fazer isso, talvez o mais interessante que eu já encontrei. Confesso a vocês que eu dei uma palestra na Sorbona, agora em maio, exatamente sobre esse tema, que foi espantoso ver o brilho nos olhos que produzia para os críticos franceses o impacto que a obra do Valerry teve na poesia brasileira. E, especialmente, desde o seu início, com o Sérgio Borto de Holanda. O Sérgio Borto de Holanda, logo que sai o Charme, logo depois ele já escreve um ensaio falando que é incrível quantas leituras são possíveis do Charme. Você tem desde uma leitura positivista até uma leitura da poesia pura, até uma leitura mais classicista. E ele falava que é impressionante. Afinal de contas, o que são os feitiços do Valerry? E essa questão vai ser muito importante no bojo, na formação mesma do modernismo brasileiro, e a gente encontra isso nas cartas entre o Mario de Andrade e o Manuel Bandeira, o lugar que o Valerry ocupa, como a possibilidade de pensar alguém que está preocupado com questões da modernidade, mas sim se apegar aos valores do modernismo. pensando que tem outras dinâmicas, que tem outros modos de se pensar, uma poética que não como essa reação imediata à vida urbana, ao culto da velocidade, da novidade. E o Valerry vai, das palavras do Mario de Andrade, versificar para ficar livre. Gosto muito dessa frase do Mario. Valerry versifica para ficar livre. E com essa liberdade que o verso dá, de alguma maneira, isso possibilitava ao Valerry articular uma outra temporalidade, trazer um tempo outro para o tempo dessa imediatidade do modernismo. E isso vai ser fundamental, por exemplo, na influência que o Valerry tem no João Cabral, sobretudo como um poeta da negatividade. O João Cabral vai pegar o Valerry como esse poeta do não, esse poeta que ele vai pegar ali do esboço de serpente, que o universo é só um defeito na pureza do não ser. Como se o não ser, o não fazer, em que essa negatividade seria estruturante. E, ao longo da obra de João Cabral, a gente vai ver ressurgir infinitamente referências explícitas ou implícitas à obra do Valerry. E é por influência do João Cabral que o Valerry aparece, vocês conhecem, na epígrafe de Clarenigma, Les Evenements Montlui, Os Fatos Me Infadam, Os Acontecimentos Me Impediam, onde o Drummond vai fazer uma releitura, especialmente do cemitério marinho. Então, o Valerry está da epígrafe à Máquina do Mundo e ao Relógio do Rosário, que termina com os versos, com uma rima com a qual o Valerry começa o cemitério marinho. Então, no Valerry, que o Álvaro vai comentar daqui a pouquinho, este teto tranquilo, onde passeiam pombas, entre pinhos palpita, palpita entre tumbas. O que, no Drummond, refazendo o Valerry, termina o livro com o relógio do Rosário, já cinza se concentra, pó de tumbas, já se permite azul, risco de pombas. E ele inverte essa dinâmica e vai trabalhar essa relação entre a vida e a morte, a finitude e o recomeço. Valerry vai ter uma passagem pelo Murilo Mendes, importantíssima, alguém com quem ele debatia muito uma relação mais tensa. De uma maneira muito irônica, o Murilo dizia duas obras-primas da literatura grega. Homero, a Odisseia de Homero e o cemitério marinho de Paul Valerry. um jeito de falar que realmente Valerry estava criando um outro tempo, estava fazendo uma obra-prima que era de um outro tempo, dinamizando uma outra espessura temporal, uma outra dinâmica temporal para o interior da própria modernidade, o que radicaliza a modernidade do Valerry, essa tensão entre o moderno e o antimoderno que constitui esse gesto tão formal quanto o Odisseia. No final dos anos 50, o Valerry ainda vai ser uma influência muito grande para o Sebastião Ochoa Leite, que são completamente valerrianos, os dez poemas sem matéria, vale muito a pena ler, dez sonetos sem matéria, me perdoem, que é de uma influência muito valerriana e uma influência que vai ter a imagem da sertente ao longo de toda a obra do Sebastião. E o Sebastião falava que isso era uma influência imediata do universo valerriano. Então, é incrível ver, porque nós já estamos nos anos 60, nos anos 70, retoma um crítico como João Achande Barbosa ou Literatura e Semiótica do Décio Pinhatari, que vai ser uma releitura poética da Introdução ao Método de Leonardo da Vinci, recolocando o valerri, agora já com a leitura dos cadernos que tinham saído na pleiada, recolocando essas questões de poética com muito mais tensão, essa capacidade do valerri de articular campos do saber, a relação da poesia com a pintura, com a arquitetura, com a matemática, com a música, com as ciências, quer dizer, esse valerri muito mais potente que ficava lá como que latente na dinâmica dos seus ensaios e dos seus poemas. E, nos anos 1980, a gente tem um grande renascimento do valerri no Brasil com as traduções do Augusto de Campos. Ele vai traduzir O Esboço de Serpente e vai traduzir A Jovem Parca. Então, é incrível, nesse momento de saída da ditadura militar, o valerri volta ali como que chamando a atenção para algo do trabalho de luto que não estava sendo feito. Alguma coisa estava fora da ordem dessa... da maneira como o Brasil havia escolhido de uma maneira que não vamos discutir aqui, que envolve a lei de amnistia, envolve a própria maneira como o golpe militar coordenou a passagem para a democracia. Então, é impressionante o lugar que esses poemas ocupam. As traduções do valerri ocupam nos anos 1980, nas mãos do Augusto, e, num ensaio fabuloso do Haroldo de Campos sobre o Paul Valerri como tradutor. Interessante, não é? E é um ensaio que está completamente amalgamado à questão do poema pós-utópico. Então, Valerri e a questão da tradução se colocam de uma maneira muito forte no poema pós-utópico. E, ficando, assim, ainda com um último poeta que gostaria de citar, que é um pouco curioso e alguém que vai retomar nos anos 1990 já o Valerri é o Ali Salomão. E o Ali Salomão retoma o Valerri num livro chamado Algaravias, um poema chamado Tal Qual com o Valerri, em que ele vai retomar a ideia de que um poema é uma festa do intelecto. Essa ideia de que algo do intelecto é algo da festa que está em jogo. é claro que quando a gente chega para traduzir o Valerri nós estamos o tempo todo usando estratégias que vêm não só desse universo brasileiro, eu não pude falar aqui, mas que vêm do Otávio Passos, do Lesama Lima e do Borges, porque também tem esses grandes leitores valerrianos do mundo latino-americano que acabaram, quer dizer, como se a bola, a gente pega uma bola girando. E a ideia de que a gente entra no processo de tradução de feitiços com essa dinâmica toda que o Valerri já opera, tensionando sempre a modernidade com esse outro espaço de articulação, esse outro artesanato do fazer, essa outra articulação temporal que a poesia dele exigia. E aí, como pontos nevrálgicos dessa passagem, e preparando já um pouco o que o Álvaro, o professor Álvaro Faleiros vai falar, quer dizer, como é que a gente de alguma maneira pontuou essa passagem a partir dos poemas que foram traduzidos em livro pelo Valerri? Perdão, os poemas do Valerri que foram traduzidos em livro. E o que que é, o que que a gente tem aí, já na década de 30, o Álvaro vai falar sobre isso, os passos com Guilherme de Almeida, isso reaparece com o Cemitério Marino no final dos anos 40, comecinho dos anos 50, pelo Darcy da Maceno, que vai retomar essa tradução nos anos 60 do Cemitério Marino, depois a gente vai ter a belíssima tradução do Edmundo Vasconcelos. nos anos 80, o Esboço da Serpente ocupa um lugar central e mais perto de nós, num livro chamado Fragmento de Narciso, o Júlio Castanhão Guimarães vai propor uma outra tradução desses três grandes poemas que formam o Feitiços. O Feitiços, ele realmente, ele tem assim, talvez o, digamos, é um dos poemas mais traduzidos do século XX, um dos poemas mais importantes do século XX, que é O Cemitério Marino. Tem esse lugar que o James Joyce adorava, do Esboço de Serpente, que é um poema radicalmente trabalhando a enunciação e trabalhando as dinâmicas vocais e as entonações e as mudanças de tonalidade, que é o Esboço de Serpente. E tem esse Narciso fragmentado, os seus fragmentos de Narciso, que é um momento extremamente decisivo da poética valeriana que o Júlio Castanho Guimarães recupera, não só no Feitiços, como em outros poemas de outros livros. O que faltava desses poemas, desses grandes poemas do Feitiços, era a pítia. E o Álvaro vai poder comentar um pouco mais isso, mas, de fato, a pítia, a pitonisa do Templo de Delfos, aquela que recebe os efúvios do umbigo do mundo e que reverbera, ressoa a linguagem a partir dessa experiência, a gente pode dizer, dessa experiência de transe, para nós passou a ser um poema fundamental. É um poema que nos permite mostrar com muita força o Quanto Valéry não é um poeta formalista. Ele é um poeta formalista, mas que está preocupado com as forças sob as formas. Ele é um poeta da construção, mas que está tão preocupado com a construção quanto com a voz. Então, essa dinâmica entre formalismo e voz, e que, como diz a pitonisa, as minhas duas naturezas vão se unir. Eu adoro esse verso. as minhas duas naturezas vão se unir, ao mesmo tempo o corpo e a linguagem, ao mesmo tempo a construção e a voz, ao mesmo tempo o formalismo e as forças. Então, esse é o Valéry que emerge do corpo da nossa tradução. É um Valéry que está com o Leçama Lima, que está com o Otávio Paz, que está com a leitura do Drummond, passando pelo Augusto de Campos. ele está entre esse luto e essa possibilidade de transformação desses aspectos mais difíceis da morte, da perda, da violência. E é muito interessante porque a gente passa praticamente a década de 2010, Álvaro, trabalhando como um projeto principal das nossas vidas, traduzir esses poemas, escrevemos vários ensaios sobre eles e acho que o que marca muito é esse título que causou tantas questões. Nós tivemos que escrever um artigo sobre ele, Por que Traduzir Charme, que seria imediatamente Encanto ou Encantamento, com a sua raiz de Charme, Por que Traduzir como Feitiço? E a nossa ideia era, claro, era fazer um deslocamento, trazer para o problema do modo como os próprios portugueses descunharam a palavra feitiço para falar do aspecto extremamente alienante pelo qual as populações africanas acreditavam naquilo que eles falavam que era uma coisa feita e que eles achavam que era uma feitiçaria. E, ao brincar nessa dinâmica entre o que é feito e o que é feitiçaria, a gente encontrou na palavra feitiços exatamente a possibilidade de trabalhar essa ambiguidade do processo, daquilo que é construído, daquilo que é feito, daquilo que é fabricado por um lado, aquilo que é do feitio, do fazer, que é tão importante para o Valerry, e, ao mesmo tempo, aquilo que é da ordem do feitiço, do imaginário, dos encantos, dos charmes, da sedução. Essa, amarrar essas duas naturezas, fazer com que esse mundo duplo habitasse a força dos poemas, acho que foi a grande questão que, a partir da Pitcher, nos permitiu refazer a nossa aventura do Pitcher. Outra coisa que foi muito importante é, obviamente, que vocês conhecem um pouco do Valerry, nenhum poema é acabável, não existe obra acabável. Hoje de manhã, o Álvaro me ligava e falava, Roberto, a gente precisa fazer uma nova edição, eu peguei muitas gragas, eu reli, agora eu falei, Álvaro, eu também reli para preparar para o Milton aqui a nossa fala e acho que a gente vai precisar realmente pensar, quer dizer, o livro está sempre por se fazer, como é que o Valerry acaba esses poemas? Ele só acaba esses poemas quando ele sai do plano de cada poema individual e ele pensa o conjunto de poemas de charme e aí ele volta, pensando no conjunto de poemas, ele volta para um por um e começa a afinar a sua poética. O que significa que o tempo todo no Valerry a gente tem decisões que são de ordem prosódicas, de ordem sintáticas, de ordem etimológicas, de ordem de construção do verso, de ordem rímica, de ordem filosófica, de ordem cosmológica, de ordem imagética e eu acho que o grande ponto do nosso projeto foi tentar realmente trabalhar a hesitação prolongada entre o sonho e o sentido. O que significa isso dentro desse contexto? É trabalhar a dinâmica interna entre todos os parâmetros construtivos de um poema e manter de uma maneira não hierárquica a relação entre eles. O que significa e acho que esse foi um passo fundamental e com isso eu já começo a preparar a fala para o Álvaro. O passo fundamental foi a gente perceber que o verso não funcionava ali como uma forma fechada que definia de uma vez por toda que organizava a partir do verso como se o Valerri fosse um formalista todos os outros parâmetros. não pelo contrário o verso era sim uma forma de regulação uma maneira de criar um plano de consistência que permitisse com que a sintaxe a rima o ritmo as questões etimológicas as questões filosóficas elas começassem a flutuir e hesitassem permanentemente. e esse foi a nossa grande questão foi como fazer uma tradução em que a gente estivesse o tempo todo negociando todos os parâmetros todos os reenvios possíveis que estão em jogo no modo de organização dos poemas do Valerri da relação entre os versos da relação entre os versos e o poema da relação entre os poemas da relação do poema com o livro e como manter todas essas dinâmicas o mais presentes possíveis como manter essa latência como dar mais potência a essa latência como permitir que o verso não se torne um padrão hierárquico formalista em que a gente tivesse que traduzir isomorficamente o Valerri acho que a palavrinha com que eu passo para o Álvaro a questão era exatamente fazer um projeto que não fosse isomórfico mas que fosse um processo de formação em que a gente tinha que estar o tempo inteiro e era muito legal porque muitas vezes você traduz e resolve a rima aí o outro vai lá e fala poxa você resolveu a rima mas jogou fora a sintaxe aí resolve a sintaxe volta e fala putz a gente resolveu a sintaxe mas a gente isso aqui é um conceito importantíssimo do Valerri do qual a gente não pode abrir mão aí você resolve o conceito volta e fala poxa mas olha só outros tradutores pensaram isso aqui assim aí volta e fala mas olha a gente precisa agora organizar melhor ritmicamente isso aqui poxa mas será que isso aqui está inteligível qual é o grau de legibilidade disso como é possível realmente que essa experiência dessa hesitação prolongada desse fluxo de relações entre tantas camadas se torne uma coisa rica para o leitor e é muito interessante que era nessas passagens de um a outro de mão a mão que a gente foi tentando por camadas e mais camadas de retraduções internas e não só de cada um de nós mas nos relendo mutuamente que a gente conseguiu chegar até o limite ainda com tanta coisa para acertar né Álvaro mas assim até o limite do que a gente pôde ao longo desses anos e acho que o Álvaro vai poder a partir daqui pontuar algumas coisas e trazer outros parecimentos que podem ser úteis para a nossa conversa Bom, grato Roberto primeiro quero agradecer aqui ao John ao convite para participar desse webinar essa parceria e também com o CITRAT o nosso centro interdepartamental de estudos de tradução e terminologia e que realmente o trabalho do John é um trabalho incrível de ir pensando todo mundo que está aí pensando a tradução no Brasil e para nós é uma alegria muito grande poder também participar desse ciclo trazendo aqui o nosso trabalho nossa parceria e também agradecer ao Roberto Zular por ter trazido o Valerri também para a minha vida de uma maneira mais sistemática e de a gente ter podido ao longo desses anos todos trabalhar juntos em torno dessa obra que é tão importante por um lado central para pensar os próprios limites e possibilidades da modernidade para além da experiência da vanguarda e eu acho que é interessante que justamente no momento em que no Brasil a gente experimenta em 1922 esse elã de desconstrução esse elã de abertura e de explosão das formas que a França tivesse na figura do Valerri vivendo um processo já um pouco menos de expansão mas de decantação dessa experiência moderna dessa experiência de vanguarda e aí justamente entra uma questão fundamental que o Roberto já tratou aqui muito bem que é a questão do verso da forma de uma isometria que poderia servir um pouco justamente de espaço de regulação como o Roberto disse muito bem então eu não sei se todos que estão nos assistindo têm uma ideia do que é este livro o Feitiços mas é um livro no qual você tem sonetos quase sonetos no qual você tem a recuperação do verso decassilábico que é um verso dos mais matriciais da língua francesa mas que ao mesmo tempo é um verso que foi preterido por toda a experiência da expansão do pensamento romântico e que o Valéry recoloca no centro do seu dispositivo de regulação a partir do cemitério marinho então eu acho que a gente ter tido a oportunidade de ler juntos nessa forma tão corpórea e sensível de ler que é a tradução ler esse conjunto e ter essa consciência desse papel dessa possibilidade que as formas fixas e que os metros tradicionais carregam em si como memória e a partir daí também criar uma espécie de curto circuito na própria ideia de tradição pelo modo como essas formas são ressignificadas pelas imagens pela sintaxe então assim a gente olha um soneto do do povo do povo do povo do povo do povo do poema ou um poema na forma fixa e a gente pode ter a impressão de que estamos diante de uma retomada é sistemática é ou é é imediata de determinadas tradições e quando no fundo que a gente tem é justamente um prolongamento de uma hesitação que é essa famosa frase do do povo valerri da do do verso como a da poesia como essa hesitação prolongada entre o sonho sentido e aí essa ideia central que é colocada aí que é essa ideia do do prolongamento né quer dizer de como é que você é ao hesitar você pode pelo modo como você mobiliza e você articula essas duas dimensões fundamentais da linguagem e da poesia que são o som e o sentido você pode ir dinamizando relações então o curto circuitar não é colapsar mas é justamente criar novas redes de circulação de determinadas energias porque no fundo o que a gente encontra nos feitiços é justamente um diálogo muito consistente muito consciente muito lúcido do Valéry com toda a experiência dessa passagem da segunda metade do século XIX do início do século XX que é a experiência da psicanálise que é a experiência das vanguardas que é a experiência de uma certa de um certo esvaziamento desse sujeito e locutório que foi tão central no romantismo e tão combatido pelo Malarmé mas que já reproblematizado diante da necessidade de pensar as possibilidades do viver depois dessa experiência traumática da primeira guerra mundial então quando a gente olha para esse livro e começa a se debruçar sobre as dificuldades de frases que são agramaticais às vezes frases nas quais a justa posição de determinadas subordinações impede a identificação de um sujeito claro que são questões caras a toda essa discussão da construção e desconstrução de um eu moderno e que estão ali operando dentro de formas que à primeira vista se dão a ver como formas clássicas então acho que essa potencialização das possibilidades desse espaço das formas fixas como justamente um lugar de adensamento dessa reflexão por tudo que elas acarretam tudo que elas colocam como ponto de partida mas ao mesmo tempo uma não adesão imediata a essas formas e sim uma problematização por dentro das possibilidades dessa forma pelo jogo sobretudo no nível da sintaxe no nível das imagens e também na maneira como o Valéry lê toda a mitologia greco-latina que é muito mais grega do que latina na maneira como ele opera e aí essa colocação do Murilo Mendes é incrível porque o poema grego do Valéry o cemitério marinho como um dos grandes poemas gregos no fundo o que ele está colocando ali também em jogo é isso é dizendo olha o Valéry está lendo essa tradição mas ele está lendo o mundo grego essa ontologia que é colocada pelo mundo grego numa chave que não é necessariamente a chave do classicismo então a gente foi vendo como isso performa dentro dos próprios poemas e nesse sentido realmente a gente ter se dado conta da pítia desse poema no qual a gente tem essa sacerdotisa em transe colocando ali todo um mundo sensível para girar e colocando o seu próprio corpo em sacrifício para que haja uma superação de uma determinada situação durante o rito isso nos permitiu olhar para o conjunto do livro também de outro modo porque eu acho que uma das questões centrais que está colocada aqui que o Roberto trouxe também muito importante que a gente foi se dando conta à medida que a gente trabalhava é que os feitiços se você pega e você tira um dos poemas de dentro do livro e você traduz esse poema isoladamente é óbvio que eles se sustentam porque os poemas do Valéry são muito bem construídos e de fato o Bom Cemitério Marinho talvez seja o exemplo mais bem acabado disso ele se prolonga e ele é por si só uma fonte de reflexão considerável e de produção de outras poéticas e de diálogos de diferentes poéticas mas se você olha para o Cemitério Marinho dentro do livro se você olha para o Fragmentos do Narciso dentro do livro se você olha para o Esboço de Serpente dentro do livro você começa a entender uma série de dinâmicas que são de outra ordem então a gente se costuma pelo menos do pensamento do André Lefebvre de uma maneira bem evidente nos estudos da tradução a gente sabe que antologizar é também reescrever é manipular e nesse sentido faz parte dessa grande dinâmica da reescrita no qual a tradução se encontra mas se a não antologizar também não deixa de ser um gesto de reescrita relevante no caso da recepção do Valerri no Brasil porque até então nós não tínhamos nenhuma tradução completa dos feitiços em português então nós acessávamos sim grandes poemas estruturantes do livro de uma maneira bastante consistente em traduções muito potentes e que produziram realmente um efeito no campo tanto a tradução do Jorge Vanderlei do Cemitério Marinho é uma tradução importante o trabalho do Augusto de Campos em torno do esboço de Serpente é o trabalho do Júlio Castanhon em torno do Fragmentos de Narciso são fundamentais e em certo sentido até nos nos deram alguns pilares algumas bases para justamente construirmos nosso projeto de de retradução mas eu acho que um elemento primordial que quando se tornou viável para nós que a gente não sabia que ia traduzir o livro todo no começo até porque nós éramos assim assombrados pelo fantasma dessas grandes traduções dessa quantidade de traduções do Cemitério Marinho e também do trabalho do Augusto de Campos que certamente é uma referência incontornável para a nossa geração e para as gerações que vieram um pouco antes da nossa para pensar a tradução de poesia no Brasil sem olhar para a obra do Augusto de Campos e para a obra do Haroldo de Campos é desconsiderar a importância que eles têm na própria centralidade que a tradução adquire no modo de se fazer e de se pensar a poesia no Brasil digamos a segunda metade do século XX de um modo bastante sistemático então eu acho que isso foi uma um dos grandes feitos pelo menos para nós que a gente tem assim uma alegria muito grande é o fato de ter conseguido com as nossas limitações e dentro das nossas possibilidades apresentar um conjunto ou conjunto a totalidade dos poemas traduzidas a partir de um projeto de tradução que se quer um pouco diferente do que se costuma fazer quando se trata de tradução de poesia no Brasil por quê? porque em geral no Brasil nós ficamos muito vinculados muito diretamente ligados a essa ideia da isomorfia que o Roberto trouxe aqui para a gente no final da fala dele e essa isomorfia ela é uma faca de dois gumes porque se por um lado ela de fato nos permite olhar para aquilo que é estruturante do fazer poético que é a forma por outro lado ele às vezes faz com que outras dimensões altamente significantes sejam vistas de uma maneira menos central do que elas deveriam ser então o nosso grande desafio ao longo desse processo foi sem perder de vista a forma poema tentar dar conta dos prolongamentos da hesitação da relação dessa forma com o sentido e com as diferentes dimensões produtoras de sentido que estão nas imagens mas que estão também na sintaxe então eu acho que isso é uma questão fundamental que se coloca eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela eu fiz uma pequena uma pequena organização aqui dos slides com um trechinho para mostrar um pouquinho como é que esse trabalho se deu vamos ver aqui compartilhar tela vamos aqui acho que vocês estão vendo né ok então Roberto dá pra ver aí bom se a gente olhar aqui pra esse pra esse pra essa tradução aqui deixa eu ver se eu consigo não tô não tá aparecendo muito aqui não tô conseguindo aqui me situar pra ler bom vou deixar assim vai ficar mais fácil pra eu ler bom eu peguei aqui a primeira estrofe do cemitério marinho e botei aqui duas traduções a segunda tradução do Darcy Damasceno e a tradução do Jorge Vanderlei pra gente ter uma ideia do tipo de alteração em jogo nas traduções deles pra depois comparar um pouco com a nossa né então se a gente olhar aqui eu vou ler aqui porque imagino que nem todo mundo saiba necessariamente francês então colocamos aqui uma tradução semântica do verso que eu vou ler aqui já direto em português e em seguida já vou ler a versão do do Damasceno e do Vanderlei então é uma possibilidade de tradução semântica seria este teto tranquilo onde caminham pombas palpita entre pinheiros entre túmulos o meio dia em ponto nele compõe seus defogos o mar o mar sempre recomeçado ó recompensa após um pensamento um longo olhar sobre a calma dos deuses como é que o Damasceno traduz entre pinheiros palpite entre tumbas esse teto esse teto tranquilo abre-se as pombas o meio dia apino fere e inflama do alto o mar em constante nascimento e longo o olhar após um pensamento sobre a calma dos deuses se derrama então a gente vê que para tentar conseguir essas rimas inflama derrama para conseguir uma rima entre la mère toujours recommencer ou recompensa après une pensée temos aqui essa introdução da ideia do nascimento para pensar a ideia do recomeço a gente vê como esse esse mar do 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 Damasceno é um mar que que adquire é algo de de mais é é é animal digamos ou vegetal com essa ideia do nascimento que não é só a ideia do recomeço ganha uma concretude uma corporeidade que que está mais diluída dentro da da maneira como o o Valéry coloca essa imagem né do mar que recomeça né e essa centralidade que tem aí desse 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 pensamento e esse modo como o pensamento e o olhar se encontram então tem esse esse derramar-se também que é um pouco um pouco curioso aí no na maneira como o o o o Damasceno coloca as coisas no Jorge Vanderlei ele fica ainda mais é é preso a ideia de uma rima perfeita na busca dessa isomorfia né e ele inclusive nem aceita essa liberdade que haveria desse jogo de tumbas e pombas né então ele precisa transformar o o a tumba em tomba né num verso num verso né e isso isso é de algum modo dilui até esse próprio jogo que o Roberto lembrou aqui muito bem que existe dentro do Drummond né que já tava já tinha de algum modo consolidado esse esse jogo rímico de um modo tão potente e determinante no claro enigma né e ele abandona essa ideia e faz o seguinte com a primeira estrofe esse treto tranquilo onde andam pombas freme em tumbas e pinhos quando tomba pleno o meio dia e cria abrasado o mar o mar sempre recomeçado ó recompensa após o ter pensado o olhar a paz dos deuses prolongado eu não sei pra vocês mas pra mim essa estrofe na versão do Jorge Vanderlei é praticamente incompreensível né é esse a maneira como coloca esse final após o ter pensado o olhar a paz dos deuses prolongado né é bastante estranha um outro uma outra questão curiosa aqui essa repetição dessa rima né ado 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 que a gente que a gente vê aqui e que desconsidera toda uma nuança de rimas não tão necessariamente evidentes né como esse feu recommencer penser dieu né todo um jogo também sonoro de aberturas e fechamentos de sons aí que acaba ficando totalmente apagada em nome de uma precisão metro rímica que não necessariamente dá conta de uma fluidez das imagens que a gente tem quando lê este teto tranquilo onde caminham pombas palpita entre pinheiros entre túmulos o meio dia em ponto nele compõe de fogos o mar o mar sempre recomeçado ó recompensa após um pensamento um longo olhar sobre a calma dos deuses né então a gente vê que a sintaxe no vale ria é muito direta né e as imagens elas são muito mais compreensíveis do que na versão do Jorge Vanderlei então não raro no Brasil o que a gente nota é que há uma 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 hipervalorização desses aspectos semânticos formais desculpa em detrimento dos aspectos semânticos né é bom repito aqui a mesma tradução semântica para ela ficar visível para vocês e escolhi aqui são muitas as traduções né tem a do Edmundo Vasconcelos tem a do Bruno Tolentino que não estão consideradas aqui é e e mas eu escolhi essa do Ferreira Goulart justamente porque o que que o Ferreira Goulart faz eu acho que ele estava sensível à importância das imagens que que estavam no poema é e ele fez uma tradução praticamente é assim colada nas imagens do texto do Valéry mas qual é o resultado esse teto tranquilo onde caminham pombas entre os pinheiros vibra vibra entre tumbas meio dia o justo aqui compõe de fogos o mar o mar sempre recomeçado ó pensamento então recompensado por um olhar sobre a calma dos deuses então a gente tem aqui né essa essa rima aqui também do sempre recomeçado e pensamento então recompensado que aparece aqui no no poema é mas temos uma uma total diluição dessa rima tão importante tão estruturante ainda mais uma coisa que a gente notou no nosso projeto de tradução é que não raro a gente é precisa quer dizer não raro quando a gente está olhando para um poema longo em geral é importante que no início do poema a forma do poema a estrutura rímica do poema fique mais evidente para o leitor então quando a gente lê essa estrofe do Ferrer Goulart ainda mais se a gente leva em conta que na tradução dele é uma tradução que não é bilíngue né ela só está publicada em português a gente tem dificuldade de entender a forma do poema olhando para essas estrofes do Ferrer Goulart e isso se acentua ao longo da maneira como ele vai fazendo a tradução então essa não coincidência radical de fogos e deuses cria uma dificuldade para o leitor de assimilar qual seria a forma da estrofe e a estrutura rímica do poema então a gente tentou evitar isso e a gente uma outra questão aqui que se coloca que não é irrelevante é que há uma heterometria total na tradução do Ferrer Goulart então a gente tem um primeiro verso com 12 sílabas depois tem verso com 11 tem verso com 10 a maioria acaba tendo 10 mas não necessariamente todos bom o que aconteceu na nossa tradução nós este poema do Valéry o cemitério marinho por ser um poema tão importante ele acabou suscitando da parte do Valéry uma série de escritos comentando do próprio processo de criação desse poema e o que o Valéry diz é que a escrita do poema foi precedida pela invocação ou pela presença de um ritmo então esse ritmo ele foi anterior à escrita do poema e isso fez com que o né e é um poema escrito em decassílabos e como eu já comentei aqui rapidamente o decassílabo é uma forma que foi mais abandonada durante a experiência romântica e que foi recuperada um pouco pelos parnasianos mas não tanto e que o o Valéry coloca no centro do seu dispositivo poético então essa forma anterior do decassílabo ela acaba sendo muito determinante nos projetos de tradução do poema nessa essa centralidade que o o Valéry dá ao verso decassilábico ela é acaba reverber repercutindo de uma maneira importante nas escolhas tradutórias ora o que que nós fizemos na nossa tradução nós invertemos essa lógica nós não fomos procurar o ritmo anterior e não ficamos presos na história dessa anterioridade mas nós fomos ver qual era o ritmo interior que uma tradução para o português evocaria e aí o que que a gente fez a gente fez uma tradução semântica do poema todo um pouco na linha dessa primeira estrofe que está colocada aí e em função desta tradução semântica nós fomos procurando chegar num ajuste do verso que é desse mais conta do do complexo fono semântico em jogo e a solução que se apresentou para nós foi curiosamente traduzi-lo em dodeca sílabos e não em decacílabos algo que ninguém tinha arriscado até então em português e ficou assim a estrofe este teto tranquilo onde caminham pombas entre pinhos palpita palpita entre tumbas no meio dia pino ali compõe com fogos o mar o mar que desde sempre recomeça depois de um pensamento a maior recompensa sobre a calma dos deuses alongar os olhos então tentamos na medida do possível manter as frases as mais diretas possíveis não perder de vista o jogo fonosemântico procurando na medida também das possibilidades de aproximação de sons mantemos o pombas e o tumbas procuramos uma rima entre recomeça e recompensa que também de algum modo recupera essa ideia que está colocada aqui pelo Valéry de rimar um substantivo com um verbo e não simplesmente chapar tudo no participio como acontece com frequência nas traduções feitas como a gente vê aqui até na do próprio Ferreira Goulart também se coloca desse modo e procurando ver o jogo fonosemântico num nível que não é necessariamente da reiteração perfeita de sons mas às vezes de uma reiteração mais paronomásica quando a gente coloca ver por exemplo a palavra recomeça e a palavra recompensa a gente vê que a quantidade de sons que se reiteram é considerável ainda que no lugar preciso da rima ela não seja uma rima completa então acho que esse tipo de jogo também no fogos com olhos a gente tem as mesmas vogais a gente tem esse S no final que produzem um efeito de ressonância importante nessa rima ainda que ela não seja uma rima completa então essa foi a dinâmica que nos que nos mobilizou e que a gente sempre procurou fazer isso e ao mesmo tempo permitir que as pessoas que lessem o poema fossem capazes de ler algo considerável daquilo que está colocado pelo Valéry como construção de imagem mesmo como mobilização de referências míticas e como espaços isotópicos então isso foi muito determinante nas nossas escolhas o curioso e aí foi o Roberto que trouxe isso para nós e é absolutamente genial é que essa escolha do dodeca sílabo ela coincide com um texto que é fundamental para os estudos da tradução e fundamental para se pensar o lugar do escritor latino-americano o entre lugar do escritor latino-americano como diz o Silviano Santiago que é o texto do Jorge Luiz Borges de Pierre Menard tradutor do Quixote porque entre as obras que esse personagem do Borges teria escrito uma delas seria justamente a escrita da reescrita a tradução do cemitério marinho em Alexandrinos em dodeca sílabos então esse esse fato curioso de que a nossa tradução ela tenha de algum modo realizado essa fantasia colocada pelo pelo Borges no seu Pierre Menard é algo que nos dá um prazer enorme e aí inclusive eu vou aqui ler para vocês rapidamente um trechinho no qual o Silviano Santiago no texto dele esse texto famoso o entre lugar do escritor latino-americano ele cita justamente essa passagem e o que que ele diz a agressão contra o modelo a transgressão ao modelo proposto pelo poema de Valéry situa-se nessas suas sílabas acrescentadas ao decacílabo pequeno suplemento sonoro e diferencial que reorganiza o espaço visual e silencioso da estrofe e do poema de Valéry modificando também o ritmo interno de cada verso a originalidade pois da obra visível de Pierre Menard reside no pequeno suplemento de violência que instala na página brada sua presença e assinala a ruptura entre o modelo e sua cópia e finalmente situa o poeta em face da literatura da obra que lhe serve de inspiração curiosamente no nosso caso esse suplemento de violência ele não busca uma ruptura entre modelo e cópia mas ele busca sim o estabelecimento de uma relação que se dá ou se inspira a partir de um entendimento de que não necessariamente a gente teria de olhar para um ritmo anterior mas que a gente podia justamente olhar para esse ritmo interior que o nosso poema escrito em dodeca sílabos provoca ou sugere e é claro que isso se dá a uma ruptura sim em relação ao fato de que nós não necessariamente aderimos a uma forma prévia mas sempre no sentido de procurar aquilo que aquele poema traz como dinâmica para dentro da nossa língua portuguesa e dentro desse espaço de recepção da obra do Valerino Brasil que o Roberto resumiu aqui também então é isso eu acho que fica aí um convite para a leitura do livro um convite para a leitura das nossas traduções e nos colocamos aqui à disposição então para as perguntas de vocês não sei se o Roberto gostaria de começar acrescentando alguma coisa eu gostaria de ouvi-los imagina uma delícia reverberar continuar reverberando né Álvaro tantas tantas decisões e tantas referências tantas tantas possibilidades ok muito obrigado os dois vamos para as perguntas temos algumas perguntas aqui primeiro responder a Núbia que quer saber sobre como ela consegue saber sobre as palestras já coloquei no chat manda mail para jmilton arroba usp.br pergunta da Núbia não da Inês Paul Valarie era mais poeta surrealista era do movimento Dada e eu cheguei com a live ela não viu o começo o que seria clássico para vocês Roberto eu acho que essa eu posso eu posso falar porque vale a pena contar de maneira rápida o André Breton que vai ser o fundador do surrealismo ele procura o Valenry e o Valenry era uma espécie de mentor do André Breton mais ou menos de 1913 até 1919 mais ou menos eles tem cartas e mais cartas o Valenry ele interferiu quando quando o Breton quis largar a faculdade de medicina então para vocês terem uma ideia do grau de relação entre eles e de alguma maneira a ideia era que o Breton se tornasse para o Valenry aquilo que o Valenry foi para o Mallarmé e o Breton queria que o Valenry fosse o pai do surrealismo coisa com a qual o Valenry não concordava significa dizer o que quando o Breton começa a fazer a escrita automática e ele descobre a associação de ideias ele começa a fazer tudo isso ele escreve para o Valenry você não sabe descobrir uma forma completamente nova no que o Valenry responde para o Breton é verdade eu também faço isso essas associações de ideias essa escrita livre essa escrita sem pensar ela é fundamental mas depois é preciso escrever o poema então o que a gente vê é que o Valenry vai colocar como o Álvaro falou ele vai colocar em xeque essa relação entre modernismo modernidade e vanguarda ele vai tentar abrir esse espaço para uma outra relação com essas dinâmicas construtivas que o remetem e aí vem a segunda parte da pergunta ao universo clássico e a expressão que eu mais gosto é de quando se diz assim que o Valenry é um clássico sem classicismo eu gosto muito disso o que significa ser um clássico clássico significa aquele que vem depois diz o Valenry é aquele que vai repropor a partir dos aspectos construtivos as dinâmicas repropor enquanto processo construtivo essas dinâmicas inconscientes essas forças todas que estão em jogo no processo de criação significa dizer o que? que para nós no nosso modo de pensar o clássico no Valenry significa que você não vai fazer como o dadaísmo que fica jogando com o nonsense o surrealismo que vai tentar jogar até o limite as imagens o futurismo que vai tentar fazer é escrita com uma velocidade incrível pegando os valores do mundo urbano o que o Valenry vai falar é que o importante na experiência da poesia não é você pegar um dos parâmetros e tornar elegemônico a imagem numa velocidade no outro não a questão é você conseguir trabalhar a articulação entre os quase infinitos parâmetros que constituem um ato de fala vocês imaginem o que vem a ser um ato poético essa é a ideia do clássico do Valenry é você trabalhar essa dinâmica do processo com os aspectos construtivos mas não permitindo que nenhum dos parâmetros se torne hierárquico e como o Álvaro falou que se mantenha a potência dessa hesitação que se prolongue essa hesitação entre todas essas camadas que constituem o acontecimento do Édito muito obrigado vamos para a próxima pergunta aqui Halliday Fernandes quais textos do Valery como crítico de si da poesia de modo geral foram utilizados nas traduções mencionadas Roberto eu vou deixar você responder também mais essa o Álvaro já comentou tem muitos o Acerca do Cemitério Marinho por exemplo ele tem um texto que se chama Acerca do Cemitério Marinho ele tem um texto em que ele vai falar esse do ritmo que o Álvaro acabou de citar que é o Poesia e Pensamento Abstrato ele vai retomar isso no curso de Poética eu diria do que está traduzido é a primeira aula do curso de Poética o Poesia e Pensamento Abstrato o Acerca do Cemitério Marinho o Homem e a Concha foram situações situação de Baudelaire situação de Baudelaire que até a gente escreveu um texto que se chama Situação de Valery a gente foi tão influenciado pelo Situação de Baudelaire que a gente fez a Situação de Valery quer dizer que é de pensar as dinâmicas históricas nas quais o Valery se colocava como ele falava do Baudelaire então foi foi muito importante em particular os textos sobre Poética a ideia de Poieses a ideia desse fazer que já está assim praticamente pronto deve ser publicado muito em breve um livro que vai se chamar Poética que é uma recolha que nós fizemos da edição da Play-Arts e dos cadernos do Valery da maneira como o Valery pensa a poesia como um fazer isso foi fundamental para que a gente entendesse esse reenvio infinito entre as camadas e também né Roberto a edição da Florence de Lucie sim sim eu estou pensando só no que tem em português mas de fato por exemplo tem o famoso livro da Florence de Lucie onde ela analisa todos os manuscritos de Charme todos a gente a gente trabalhou muito o processo de criação o que fez por exemplo a grande diferença da nossa tradução para entrar num exemplo específico da nossa tradução do Fragmentos de Narciso para a tradução do Júlio Castanhão Guimarães foi porque a gente traduziu a partir das dinâmicas que a Florence de Lucie identificava nesses manuscritos e algumas questões semânticas que são invisíveis no texto publicado elas só estão latentes por exemplo a questão do amor no final essa é a grande frustração do Narciso é que ele ele está em busca do amor no qual ele não chega e esse amor com esse grau de heterogeneidade esse amor de alteridade e esse fluxo que se quebra e é nessa quebra que possibilita que ele se produza como sujeito é uma coisa que vem dessa leitura por exemplo para dar um exemplo bem lembrado pelo Alvaro ok vamos para a próxima o o o o Halliday agradece a atenção e a resposta Gabriel Lima pergunta com base na dificuldade de retraduzir o que é legal considerar a tradução anterior o que é bom diferenciar na sua tradução então se considera ou não traduções anteriores e como o que diferenciar bom eu acho que essa eu posso responder né Roberto essa pergunta é muito boa ela é muito interessante e como toda boa pergunta é a resposta vai depender do contexto do contexto de recepção e do contexto de é do projeto que está por detrás né no nosso caso específico é o que a gente procurou fazer foi primeiro mapear tudo que já tinha de traduzido ler todas as traduções que já existiam é não é deixar de incorporar soluções pontuais que nos parecessem é as melhores né assim não não precisar ficar reinventando a roda cada vez mas sobretudo um grande diferencial do nosso trabalho foi justamente ter levado em conta o livro como um todo então a palavra charme e suas variações é como adjetivo é charmant elas foram é todas traduzidas sempre a partir da ideia do feitiço né isso fez com que algumas rimas muito evidentes como charme e alarma né tivessem de ser repensadas porque nós precisávamos colocar a ideia do feitiço para operar sistematicamente dentro de todos os poemas é a cada vez que a palavra charme e suas variações aparecesse então isso foi fundamental foi um diferencial enorme a gente até chegou a escrever um texto é falando dessa dessas escolhas e de como elas eram determinantes no modo de lidar com algumas alguns versos especificamente então a retradução assim um projeto de retradução ele só é de fato um projeto de retradução se ele leva em conta as traduções anteriores e a trans o espaço translacional no qual essas traduções circulam ou seja né o Roberto começou antes de falar dos dos nossos poetas brasileiros foi falar do Sérgio Buarque de Holanda depois foi falar justamente da maneira como essa poesia entrou em diálogo e foi articulada dentro do nosso modernismo das diferentes fases do modernismo brasileiro ou seja não levar isso em conta não mobilizar esse espaço translacional na hora de retraduzir é se privar de recursos importantes e aí é claro que diante desse espaço translacional ou dentro desse espaço translacional você pode fazer escolhas que são mais de recuperar leituras ou de se contrapor a elas e no nosso caso a gente procurou sim levar bastante em conta essa esse modo como o Drummond e o Cabral sobretudo leram Valerri que no nosso entendimento são muito potentes e centrais no desenvolvimento do próprio modernismo brasileiro pós segunda guerra mundial Roberto não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa eu queria só acrescentar isso quão importante foi a ideia de retradução quer dizer a pergunta realmente tem isso a gente se deu conta a partir da livre docência do Alvaro importante é um texto muito importante ele foi feito ao longo do nosso processo de tradução teve uma importância muito grande para nós onde ele realmente trabalha na sua livre docência a ideia de retradução e isso foi fantástico porque nós tínhamos um projeto tradutório que é esse de trabalhar esse campo de hesitações esse campo de não determinação de apenas uma esféria um campo não isomórfico não semântico não apenas semântico é tentar realmente permitir que a densidade do verso valerriano ganhasse força e para isso se a gente precisasse usar uma forma diferente ou uma rima atuante como faz o João Cabral porque é óbvio esse valerri com essas rimas não completas como disse o Álvaro que a gente usou essas toantes são cabralinas mas o Cabral é o maior leitor de valerri no Brasil não há dúvida disso então é muito interessante porque tem a retradução que parte dos outros tradutores que foram fundamentais especialmente Augusto de Campos entre outros mas tem também esse trabalho dos próprios poetas que foram que dialogaram com o Valerri e que nos ajudaram a pensar como nós faríamos esse trabalho Ok, muito obrigado temos outra pergunta aqui de Neto Bernstein Professor Roberto mencionou um artigo que publicaram retomando o conceito de feitiço tal como usado pelos portugueses para justificar a tradução do título saberia me informar qual é o artigo traduzir os feitiços traduzir os chaves de Valerri não é Álvaro? ele está na internet é traduzir escreve em nosso chat escreve o título e eu passo para o chat no YouTube Bom, enquanto o Roberto procura aí o título preciso também gostaria de lembrar que o nosso livro conta com um pós-spácio do Tiganá Santana e que no qual justamente ele também explora essa ideia da tradução feiticeira da tradução como feitiço para além das cosmovisões europeias e a gente achou também que isso seria um modo de ampliar a possibilidade de se ler o Paul Valery não necessariamente só como um autor branco europeu oficial que reproduziria de uma maneira mecânica um certo discurso dominante mas como alguém justamente que problematiza como a gente tentou aqui compartilhar com vocês essa própria ideia de modernidade mas sem perder de vista também toda a possibilidade de construção de um mundo pós-guerra no qual o corpo o sensível o desejo os sentidos são considerados e não apagados como acontece na poesia do Mallarmé por exemplo então eu acho que essa ideia dos feitiços e essa presença do Tiganá no nosso livro é trazendo um pouco esse olhar mais operante a partir de uma relação com determinadas ontologias africanas também foi enriquecedor para ampliar os modos de entendimento e o alcance daquilo que o povo alerri está propondo no livro dele ok muito obrigado agora eu vou para alguns comentários perguntas meus eu me lembro que muitos anos atrás eu fiz o curso sobre Valéry com o professor João Alexandre Barbosa e não consegui sair da cabeça tirar da cabeça o verso mais famoso de Valéry acho que um dos versos mais famosos da poesia francesa que claro que vocês colocaram aqui la mea la mea tujou recomecer usando recomeçado o plosivo de D não estraga a melodia não seria possível por exemplo o mal o mal tujou a recomeçar conseguindo omitir o plosivo D D tem dois plosivos isso isso minha primeira pergunta mas a gente fez isso né quando a gente botou o recomeça a gente a gente justamente não ficou preso nessa D D D D tem um plosivo D D D D D D D D vou para a próxima pergunta aqui vocês comentaram um pouco a primeira grande guerra teve um influência claro no mundo inteiro na literatura nos escritores qual foi a influência especialmente no Valery Roberto é o eu realmente eu estou enxergando aqui esse para você a questão seria que o desde né ele ele criaria um D D D D D D vocês conseguiram ter recomeçado mas D D o plosivo D 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 mas você pode pensar isso como o grande Big Bang do movimento inicial das ondas quebrando né a gente podia aqui o ponto Milton era conseguir trazer a organização métrica para a sexta sílaba então o que eu te responderia para tentar diminuir um pouco o seu incômodo com essa repetição seria porque você tem o D D o D está na cabeça né o Mar o Mar que D D sempre né você tem um 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 ele tem você tem uma dinâmica diferente de acentos né porque a cadência que eu acho que isso foi uma coisa que o Álvaro trouxe muito a a a graça foi é até uma maneira de fazer o Alexandrino no Brasil que é você fazer você fazer é a a brincadeira do D S D ela vem pelo seguinte dentro da dinâmica do verso e veja como é a dinâmica da estrofe que determinou o D S D porque a gente tem assim é só pra só pra pegar aqui é este teto tranquilo onde passeiam pombas entre pinhos palpita palpita entre tumbas essa repetição olha é palpita você também tem as oclusivas e a gente repetiu as oclusivas que foi uma decisão das mais difíceis do livro eu achei interessante você falar do D S D porque ela vai ser ela vai fazer eco com esse com esse momento anterior que foi repetiu que não está no valerí entre pinhos palpita palpita entre tumbas quer dizer que o meio de apino ali compõe com fogos o mar o mar que desde sempre esse segundo D ele ele tem como que uma ilisão com sempre que desde sempre o que importante aí é o S o desde sempre é esse desde sempre recomeça interessante né precisaria fazer uma análise mais mais pontual mas é esse jogo com o palpita palpita desde sempre a gente procurou fazer esse jogo interno pra tentar reforçar uma coisa que pro ouvido brasileiro é muito complicado que é o verso de 12 sílabas o verso de 12 sílabas no Brasil o nosso ouvido o que a gente pensou isso né Álvaro porque o verso de 12 sílabas por exemplo Milton vários deles aqui são em 13 sílabas não faz diferença no ouvido a gente quer chamar assim a gente quer um dia fazer uma leitura com as pessoas mas na escuta eu lia pro Álvaro ele lia pra mim a gente é impressionante se você mantiver esse assento na cesta você mantendo essa digamos assim essa cadência esse jogo de palpita palpita desde sempre né ele ele ganha o DS ele vai ganhando uma certa dimensão digamos de uma certa magia de uma repetição então esse que foi o digamos eu entendo eu acho que é uma escolha tradutória que a gente foi bancando ao longo de quer dizer uma decisão de traduzir em 12 sílabas o que é em 10 isso exige que a gente acrescente coisas e esse acréscimo foi feito nesse jogo de ecolalias que a gente tentou fazer e a segunda parte que você perguntou foi sobre a primeira guerra e você tem toda a razão é fundamental entender que a jovem parca é um poema do luto e o charme é um livro da vida um dos versos mais famosos tento seguir vivo o ar imenso abre e fecha o meu livro aquele momento final na escrava final do cemitério é preciso seguir vivo essa necessidade de viver com a morte com a guerra e sobretudo com um grande acordo franco-prussiano que vai ser toda a tentativa política do Valéry até o final da vida ele achava que sem um grande acordo o Valéry é um dos pais da comunidade europeia ele achava que sem um grande acordo franco-prussiano não haveria futuro para a Europa e realmente quando a Alemanha e a França criam uma conexão política as condições da própria política interna da Europa mudam muito ele não estava muito errado embora a comunidade europeia hoje seja muito mais um mercado comum europeu do que efetivamente uma comunidade mas não vamos entrar em toda essa discussão mas é são dois momentos dessa guerra como uma distribuição e como uma possibilidade de reconstrução eu acho que tanto na Alemanha quanto na França e nas nações de Benelux também isso foi muito importante que o acordo comercial ia impedir guerras futuras e nesse sentido tem sido um sucesso próxima pergunta sobre Valéry como o grande homem literati um tipo de poeta laureado representante não oficial das artes na França durante 30 e 40 anos Roberto essa é de tirar o fôlego John eu gosto de responder sempre com o com o Borges né o Borges falava assim a fama é uma incompreensão e quem sabe a pior acho que nada angustiou mais o Valéry em toda a vida dele do que esse esse lugar de poeta oficial vocês imaginem que o Valéry é o último poeta a ser enterrado com honras de Estado na França e a primeira pessoa com quem Charles de Gaulle conversou depois do fim da guerra foi com o Valéry vocês imaginam hoje o o o presidente da república a primeira pessoa que ele chama para conversar sobre o qual vai ser como pensar a França pós-guerra é um poeta como o Valéry então sei lá o Lula o Lula convidando o Gilberto Gil né é muito difícil né de imaginar esse lugar John isso custou para o Valéry a leitura a leitura da sua obra ele foi lido como formalista ele foi ele foi absorvido por camadas extremamente conservadoras da sociedade francesa é e eu acho que muito da gente é chamado de feitiços da gente trazer essa outra dinâmica mais mágica de trazer essas forças é para mostrar que tem também um outro Valéry né é esse Valéry que vem dos cadernos esse Valéry que vem dessas dinâmicas mais profundas né dessa coisa do transe sabe dessa coisa do totalmente enigmática da mistura da mistura do campo corporal do Valéry né então foi uma tentativa eu te responderia assim pelo menos eu acho que essa foi uma situação quase insuportável para o Valéry que destruiu a recepção da obra dele mas por outro lado o que a gente tentou fazer a partir dos poetas brasileiros porque John na França nunca ia se ler o Valéry como nós estamos conversando aqui porque nós podemos falar isso porque a gente tem o Mario a gente tem o Drummond a gente tem o Cabral a gente tem o Augusto de Campos a gente vê esses caras fazendo com o Valéry coisas que os franceses nem sonham por quê? exatamente porque esse lugar de poeta oficial dele na França bloqueou completamente a possibilidade de você jogar com o Valéry então é incrível porque depois da minha palestra lá na França eu fiquei muito impressionado uma professora de literatura comparada ela falou é como se o Valéry estivesse livre no Brasil sabe? e aqui ele é um poeta colocado nessa caixinha insuportável o que a gente tentou fazer foi trazer essas outras dinâmicas John Macron não Macron deve ser fã do Valéry Macron é muito erudito o Macron é muito erudito eu até hoje não vi nada não saberia dizer não conheço nada a respeito de Valéry e Macron eu posso até dar uma pesquisada para saber dá uma olhada sim então Valéry é estudado ou não no colégio francês? não sei se eu entendi a sua pergunta não é parte do currículo na escola no colégio na França ou Álvaro conhece muito bem Quebec os jovens franceses cubiquenses são obrigados a estudar Valéry são são é isso que é um desastre né isso cria uma posição o Álvaro pode falar bem isso ele foi educado com isso mas a essa obrigatoriedade o Valéry por exemplo falava que uma das das questões que ele achava para poder salvar a poesia era tirá-la da escola é fazer as pessoas lerem por prazer a poesia e não por obrigação realmente você tem que decorar o cemitério marinho como parte da sua formação no no é é terrível né mas não é só o Valéry é de matar é de matar mas Álvaro não é só o Valéry né então eu acho que essa essa posição de de poeta oficial ela engessou em grande medida o modo de se ler o Valéry e eu acho que agora com a entrada do Valéry no domínio público isso tende a se modificar um pouco porque você não precisa mais do endosso da família pra fazer recortes leituras projetos e projeções então eu acho que a tendência é que o Valéry volte a ser lido e eu acho que ele é muito importante nesse momento em que a gente vive uma espécie de hipervalorização do lugar de fala a partir dos eus e das suas identidades né voltar a um poeta que está pensando a longa duração que está pensando a história do verso como um espaço de regulação que está tensionando essas temporalidades pela maneira como a própria sintaxe dele opera dentro do verso eu acho que voltar a isso pode ser enriquecedor pra que a gente dê mais volte a dar uma certa espessura às temporalidades e não fique feliz e satisfeito com uma negação sistemática da memória e do passado né ok temos um comentário da Debra Castro que concorda com os palestrantes e acho que a combinação de dê dê e isso ressoa muito marítima uma penúltima ou última pergunta acho que mais para Álvaro depois de Valéry foi musicada você nunca pensou em musicá-la? Não eu pessoalmente não mas talvez o Roberto até conheça mais as musicalizações dos poemas de Valéry eu tenho dois grandes momentos do Ronegger o Anfion que o Arthur Ronegger um dos grandes dos seis grandes do modernismo francês ele musicou dois melodramas do Valéry o Anfion que serviu de base para a fábula de Anfion do João Cabral de Melo Neto e o Semiramis o Semiramis é muito interessante como eu acho ele mais mais potente como construção poética mas que são eruditas o Álvaro tem uma versão dos passos para a canção que ele um dia podia mostrar para o público Álvaro? Não? Não não será hoje ok ok então então vamos fazer ainda esse ano antes de Natal presente de Natal que Álvaro vai dar para todo mundo uma última pergunta minha Valéry relativamente pouco conhecida no mundo de anglófono muitas vezes ligado com T.S. Eliot eu vejo na internet livros teses ligando Eliot a Valéry eu vi também uma tese Eliot Valéry e Manuel Bandeira Roberto eu vou até colocar aqui se vocês tiverem interesse sobre essa pergunta você coloca eu coloco no chat no Youtube eu estou colocando em francês porque eu não conheço porque eu não conheço se tem uma tradução mas hoje é de um professor que é ele é professor ele é professor do Colégio de France que é o William Marx e ele escreveu esse texto chamado Naissance de la Critique Moderna em que realmente John o mundo anglófono ele pegou o Valéry como um exemplo de poeta formalista e construiu em torno desse formalismo do Valéry uma possibilidade crítica que é o close reading que determinou muito o rumo da crítica no século XX então esse casamento o livro trata exatamente desse casamento do Eliot com o Valéry e com essa visão que ele acha muito injusta do Valéry como um poeta formalista Valéry é um poeta da voz em todos os textos do Valéry você vai achar a voz um poema é a relação entre a voz que existe a voz que vem e deve vir ele é esse pêndulo entre a voz e as palavras ele em todo o tempo é a hesitação entre o som e o sentido então é muito a questão da voz interior também claro da voz interior aí o Valéry dizia não é só a voz da linguagem mas a linguagem saída da voz ele inverte o Mallarmé não é só a voz da linguagem mas a linguagem saída da voz e tudo isso foi jogado para baixo do tapete então de fato o que a gente tem tentado fazer um esforço e acho que a nossa tradução dos feitiços faz é tentar mostrar esse aspecto essa dinâmica mais complexa da poética do Valéry que é uma poética da forma e da voz e eu até estava estava lembrando agora que o que o a complexidade do lugar de fala do Valéry que acho que as suas perguntas colocam isso né como complexo é o lugar de fala e como situar o lugar de fala da enunciação poética né e o Valéry um dia perguntaram para ele mas tem muito a ver com a apreensão formalista do Valéry né Valéry qual é o sentido do seu poema aí ele falou foi a intenção de fazer que quis o que eu disse foi a intenção de fazer o que eu quis foi fazer um poema o que eu disse foi dito através desse modo dessa desse desse envolvimento com o processo de fazer um poema que o que eu disse foi dito quer dizer o que eu dito foi dito apesar de mim através de mim além de mim né então é o que o Álvaro comentou é muito importante para pensar esse lugar da voz que é um lugar que está para além daquilo que o sujeito pode aprender de si mesmo né e a gente precisa da poesia porque ela é esse atravessamento ela é essa potência de nos fazer dizer coisas para além daquilo que nós podemos formular como um problema formal ou como um problema de determinação de um sentido muito obrigado só um comentário as palavras de Ayres José Pereira quem muito lê domina o mundo quem pouco lê por ele é dominado e eu acho que está na hora de terminar agora e queria agradecer Roberto e Álvaro e no Natal vamos ter música canções e poesia de Álvaro e queria agradecer Meraldo Fernanda que ajudaram também Meraldo e Lapel Fernanda do grupo Great e queria agradecer muito essa sessão muito, muito interessante de Roberto e Álvaro nós que agradecemos John muito obrigado um prazer poder discutir e só para terminar la mer la mer toujours ok bye 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 muito obrigado bye recording